No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você todos os segredos de como utilizar os demais verbos da língua inglesa no Simple Past. Então, até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser capaz de usar o Simple Past com todos os verbos, sem problema, que isso não vai ser mais um mistério para você. Tá preparado? Tá preparada? Então, vem comigo! Oi, meu nome é Rod. Eu sou professor de inglês, especialista em fazer você falar, ouvir e entender inglês para sempre, sem mistério. No vídeo de hoje, a gente vai falar novamente sobre o Simple Past. Porém, ao invés de falar do verbo to be, a gente vai falar sobre os demais verbos que não são o verbo to be e como usá-los dentro do Simple Past. E fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar várias dicas durante o vídeo que você não pode perder e que, sem elas, a probabilidade de você se enrolar é grande. Vamos lá? Durante todo o vídeo, a gente vai falar sobre as três formas que o Simple Past pode assumir, que são elas. Afirmativa, negativa e interrogativa. A gente vai começar, então, com essa daqui, a afirmativa. Vamos lá? A estrutura da frase é muito simples, é a mesma que a gente vem usando, tanto no vídeo anterior do Simple Past com o verbo to be, quanto com os dois vídeos do Simple Present. Esses dois vão estar aqui na descrição do vídeo do Simple Past, eu vou deixar no card aí para você assistir depois. E que estrutura é essa que eu estou falando? É aquele bom e velho sujeito, verbo, complemento, que a gente já conhece. Agora, na forma afirmativa do Simple Past, a gente precisa prestar muita atenção. E muita atenção aonde? Nos verbos. Por quê? Esse sujeito, verbo, complemento, é o mesmo que a gente usa no Simple Present. Com uma mudança apenas. O verbo está na forma passada. Está na past form. E ela tem algumas particularidades. Primeira delas. Os verbos, eles se separam, na verdade, em dois grupos. O grupo de verbos regulares, que são aqueles verbos que a gente coloca um D, um ED, um IED, dependendo da situação, no final do verbo em si, ou nos verbos irregulares. Esses aqui, eles podem ou não mudar de forma quando a gente flexiona eles. Então, qual a melhor forma da gente entender isso? É, infelizmente, memorizando cada um deles. Acredite, não é tão difícil assim. A gente precisa só praticar um pouquinho. Vamos ver, então, alguns exemplos de como que ficaria uma frase afirmativa no Simple Past. A gente tem aqui. I stayed at home last weekend. Eu fiquei em casa no último final de semana. E we ate a lot of cookies in the afternoon. Nós comemos vários cookies durante a tarde ou de tarde. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho um verbo regular, que é o verbo to stay. Ele simplesmente recebeu um ED lá no final. E eu tenho o verbo to eat, na forma do passado, que ele vira ate. Então, eu tenho aqui um verbo regular e aqui um verbo irregular. E esses aqui são exemplos da minha forma afirmativa. Agora, para a gente transformar esses dois aqui em negação, a gente precisa fazer duas coisas. A primeira delas, adicionar o nosso verbo auxiliar. Você deve lembrar deles de quando eu falei sobre ele no vídeo do Simple Present. Só que lá a gente tinha do e does. Aqui a gente vai ter did. Did nada mais é que o passado do verbo to do. Ele é um outro verbo irregular, inclusive. Mas ele aqui, ele não é um verbo, mas um verbo auxiliar. Ele está aqui para nos auxiliar com alguma coisa. Que coisa seria essa? Ele vai entrar na nossa frase junto com a palavrinha not. E vai transformar a minha frase em negação. Essa é uma das coisas que a gente precisa pensar. A segunda, eu vou pedir para você para prestar bastante atenção aqui. Que é, os verbos que estão na forma do passado, eles voltam para a condição original deles. Então, stayed, perde o ed, fica só stay. It, ele volta para a sua condição inicial que era it. Por que isso? O meu verbo auxiliar did transforma a minha frase inteira no passado. Então, o verbo não precisa ir para o passado. O did já faz esse trabalho sozinho. Então, inserindo tudo isso na minha frase, ela vai ficar assim, ó. I didn't stay at home last weekend. E we didn't eat a lot of cookies in the afternoon. Então, essa aqui é a minha forma negativa. E aí, está fazendo sentido para você? Se tiver, já deixa um like aqui no vídeo que ajuda o nosso canal a crescer. E a trazer cada vez mais conteúdo exatamente como esse para você. Agora, lá na descrição do vídeo, tem um link para o nosso canal exclusivo no Telegram. Lá, você vai poder receber as novidades do canal antes de todo mundo. O link para os novos vídeos que a gente soltar também antes de todo mundo. Fica sabendo quando que a gente vai soltar live, quando que a gente vai fazer alguma live. E também, você pode ter a oportunidade de tirar as tuas dúvidas de inglês diretamente comigo, ao vivo. Então, não perde essa chance. Clica lá no link e vem fazer parte da nossa comunidade. Espero lá. Já, para fazer pergunta, a gente segue aquela mesma regrinha do simple present. O did vai lá. No começo da minha frase, e o meu verbo continua na mesma forma básica que ele estava na forma negativa. Não muda nada. Vamos ver como é que fica na nossa frase? Olha só. Did I stay home last weekend? Did we eat a lot of cookies in the afternoon? Simples assim. Essa aqui é a forma interrogativa. Eu estou muito, muito, muito feliz de você ter chegado até o final desse vídeo aqui comigo. Eu sei, a gente passou por muita regra, muita coisa que a gente precisa ficar bem atento. Mas, seguindo tudo aqui direitinho do jeito que eu te expliquei, não tem erro. Você vai conseguir usar o simple present sem mistério. Então, para eu continuar trazendo conteúdo como esse para você, é muito fácil. É só você se inscrever aqui no canal. Clica naquele botãozinho vermelho, que assim que você abre o teu YouTube, vai ter vídeo lá do Conexão Britânica para você assistir. Mas, se você é aquela pessoa hardcore que quer assistir o vídeo assim que ele sair, para decorar todas as regras, para começar a usar e para aprender inglês assim, em no time, é mais fácil ainda. É só clicar naquele sininho do lado do botão vermelho, que além de você receber na tua timeline os vídeos aqui do canal, você também ganha uma notificação assim que o vídeo sair e você pode assistir antes de todo mundo. Beleza? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais também. Tem um monte de conteúdo extra. Tem um pouco do backstage aqui do canal, ou seja, como que a gente faz a gravação. Eu falo sobre um monte de coisa lá também. Então, os links estão aqui do lado e também na descrição do vídeo. Mas não esquece do mais importante. Attention, focus, dedication and hard work. Isso aqui é receita para o seu sucesso no inglês, na vida, no trabalho, em qualquer área. Beleza? Muito, mas muito obrigado pelo seu view e vejo você em um dos próximos vídeos. Beleza? Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.